A Rússia anunciou hoje um cessar-fogo na cidade de Maurupol, na Ucrânia, para permitir a retirada de civis do complexo industrial Azov-Tav, onde está o último bastião de resistência da cidade cintiada há várias semanas. Segundo o chefe do Centro Nacional de Controle e Defesa, coronel-general Mikhail Mislav, as unidades das Forças Armadas da Rússia e da autoproclamada República Popular de Donetsk censarão as ações de combate, retirar-se-ão para uma distância razoável e permitirão a retirada de civis na direção da sua escolha. O Ministério da Defesa russo disse que o corredor humanitário será aberto às 14 horas locais para que todos os civis deixem a fábrica Azutal, assegurando que irão ser parados os ataques para permitir a saída em segurança. Os oficiais ucranianos tinham adiantado que até mil civis estariam abrigados no local, tendo apelado repetidamente à Rússia para possibilitar uma saída segura dos cidadãos. A guerra na Ucrânia já se arrasta há cerca de dois meses, desde que a Rússia lançou um ataque em 24 de fevereiro. Uma ofensiva militar, segundo a ONU, já matou mais de 2 mil civis, podendo o número de vítimas ser maior. A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país. De acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945.